Freeze, I'm a baker, put your hands in the air, gimme all your money, gimme, 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 gimme all your money Zul, eletro Tropa de fogo, mega super ETF Tropa de fogo, mega super ETF Requebra, rebola, te segura e um lag Joga a mão pra cima, faz o bem e faz o S Essa equipe mora no meu coração É paz, amor, é carinho e paixão No Mega Príncipe eles botam pra quebrar E lá no Super Pop faz o povo alucinar Mega, mega, mega ETF Joga a mão pra cima, faz o bem aí moleque Super, super, super ETF Joga a mão pra cima, faz o S Não esquece Tropa de fogo, agitando sem parar Na onda do eletro, você pode requebrar Tropa de fogo, agitando sem parar Na onda do eletro, você pode requebrar Levanta a tampa, que grande do eletro Tropa de fogo, mega super ETF Tropa de fogo, mega super ETF Requebra, rebola, te segura e um lag Joga a mão pra cima, faz o bem e faz o S Essa equipe mora no meu coração É paz, amor, é carinho e paixão No Mega Príncipe eles botam pra quebrar E lá no Super Pop faz o povo alucinar Mega, mega, mega ETF Joga a mão pra cima, faz o bem aí moleque Super, super, super ETF Joga a mão pra cima, faz o S Não esquece Tropa de fogo, agitando sem parar Na onda do eletro, você pode requebrar Tropa de fogo, agitando sem parar Na onda do eletro, você pode requebrar E aí E aí E aí E aí E aí